Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a todos aqui no estúdio. De fato, a situação do Estado é muito difícil, é uma situação complicada. Eu sempre venho dizendo isso desde 2015. Quando você olha o cenário econômico, macroeconômico e o cenário fiscal dos Estados e você conversa com os seus pares, eu meio que estou indo à Brasília amanhã, reunião do CONFAES com os demais secretários, você vê que é um problema estrutural do país que você tem, derivado em boa medida, no caso dos Estados, pela insuficiência previdenciária. Deixa eu lhe dar um dado aqui em primeira mão. A Folha de Nativos e Pensionistas do Estado do Piauí, ela chega ao ano a 1 bilhão e 800 milhões. E as contribuições só chegam ao valor de 700 milhões por ano. O que está pagando esse restante da Folha? Ou seja, quase dois terços dessa Folha. São os contribuintes do Estado do Piauí. O povo do Piauí, os 3 milhões e 200 mil piauienses, estão honrando essa conta. E é por causa desse valor que eu tenho um déficit fiscal. Esse é o problema estrutural. O regime geral, ele não é deficitário. Agora, o regime próprio, sim. Por quê? Porque não se foi feito esse cálculo atuarial lá no passado. Aquelas legislações adeptas de 90 que vieram. Por isso que, de vez em quando, tem uma emenda que vai reformando isso. Você tem uma inversão de pirâmide. Rio Grande do Sul, hoje, 4 quintos dos servidores são aposentados. E 1 quinto está na ativa. Hoje, o Piauí está mais ou menos meio a meio. Há 4 anos atrás, era 1 terço aposentado e 2 terços na ativa. E já a previsão daqui a 3 ou 4 anos, já é ficar o contrário. 2 terços aposentados e 1 terço na ativa. Então, é óbvio, por uma questão aritmética, qualquer pessoa pode entender, que o sistema não se sustenta. A folha de aposentados cresceu 19%. A folha de aposentados não tem nada que a gente possa fazer para evitar que ela aumente. Porque a pessoa ganhou o direito de se aposentar, está em lei, ela entra com o requerimento, se aposenta homologado pelo Tribunal de Contas. Já a arrecadação cresce 9%. A arrecadação adiativa só cresceu 2%. Então, como é que se fecha essa conta com a receita crescendo 9%? Não vai fechar. Uma pessoa na iniciativa privada, ela pode ganhar 10 mil reais por mês, mas ela só se aposenta no INSS com um teto de 5 mil reais. Um servidor público, se ele se aposenta com 20 mil reais, se ele ganha 20 mil reais por mês, ele se aposenta com 20 mil reais por mês. Aqui você tem uma série de pessoas que moraram há 20, 30 anos atrás no Estado, que não contribuíram ou que tinham contribuído para o regime geral, eram seletistas que viraram estatutários. E como eu disse, as regras de aposentadoria no serviço público são bastante distintas do regime geral. Essa do teto que eu acabei de explicar fica clara para qualquer leigo entender o que eu estou dizendo.